TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje. É amanhã no Shopping Lajado, show do embaixador de Elvis Presley na América Latina, Fabiano Feltrin. Agora, animais perdidos ou abandonados têm uma ajuda a mais com a página Pets Perdidos Lajado. Acompanhe o Papos de Mulher com Aline Silva, o quadro Pelo Vale com as notícias da região, o Oportunidades e o TV Informativo Comunidade. E ainda, o comentário do sociólogo Renato Zanella, agora no Informativo Notícias desta terça-feira, 18 de fevereiro. Olá, o embaixador do rei do rock Elvis Presley na América Latina, Fabiano Feltrin, se apresenta amanhã à noite no Shopping Lajado. Confira. Para os fãs do rei do rock, o show de amanhã à noite no Shopping Lajado será uma ótima oportunidade para relembrar os maiores sucessos de Elvis Presley. O embaixador do artista na América Latina, reconhecido por Priscila Presley e Fabiano Feltrin, se apresenta na Praça de Alimentação. O show marca o fim da exposição My Way, apresentada pelo Shopping. Desde o dia 16 de janeiro, o público da região dos vales pôde vir ao Shopping e conferir essa exposição My Way, com vários artigos do Elvis Presley, que são réplicas autenticadas dele. E essa exposição fica até amanhã, então, quem não conferiu pode ainda vir aqui apreciar que a gente teve, assim, pôde perceber, público de várias faixas etárias, curtindo e gostando bastante dos itens que estão aqui. O show inicia às 8h30 da noite na Praça de Alimentação e promete emocionar o público, revivendo a importante época da origem do rock. Fabiano Feltrin se apresentará ao lado da banda Máfia de Memphis. O artista já realizou mais de 650 apresentações no Brasil, Estados Unidos e Europa. Pra encerrar essa exposição, a gente vai ter um grande show com o Fabiano Feltrin, ele é embaixador do Elvis no Brasil, na América Latina. E ele vai trazer os grandes sucessos do Elvis, vai vir todo caracterizado com roupas que foram construídas pelo mesmo Alfaiate, que construía as roupas do Elvis Presley. Pra quem é fã, então, do Elvis, ou mesmo do rock e quer reviver esses grandes momentos, fica a dica pra vir aqui conferir o show. Começa amanhã o Liquida Lajeado 2014. Os consumidores terão quatro dias para garantir produtos com preços baixos no cerca de 120 estabelecimentos comerciais credenciados. Com o slogan, entre na corrida pelas melhores ofertas, a promoção segue até sábado. As lojas vão disponibilizar aos clientes mercadorias com descontos que podem chegar a 70%, além de prazos e condições especiais para o pagamento. O expediente será normal durante o período da campanha. E agora você acompanha o Papos de Mulher com a Aline Silva. Olá, Rita! Olá, mulheres de casa! No Papos de Mulher de hoje, as nossas compras. Reza a lenda que nós, mulheres, compramos muito mais se comparado com os homens. E na maioria das vezes, isso é verdade. Chegam a dizer por aí que temos compulsão por compras. E algumas de nós, tem mesmo. Mas, isso virou artigo científico com uma explicação. Segundo o autor Pedro Camargo, do livro Eu Compro Sim e a Culpa é dos Hormônios, ou a culpa são dos hormônios, afinal é um livro americano, tem uma tradução em português, e que ninguém chegou a um conceito de qual é o verdadeiro título aqui no Brasil. Mas, de fato, tem se falado muito de Eu Compro Sim e a Culpa São dos Hormônios. Este é o livro que explica que a mulher, além do fator emocional na sua explosão de hormônios que vive em diversos momentos da vida, também tem a culpa química. Além da culpa emocional, a culpa química dos hormônios para a sua chamada compulsão por compras. O livro explica muito bem isso e é uma justificativa para o cartão de crédito sempre estourado de muitas mulheres. Portanto, fica a sugestão de leitura, que apesar de ser um artigo científico, não deixa de ser engraçado. O livro do Pedro Camargo pode já ser encontrado nas livrarias brasileiras e entre as dicas é para o período de ovulação, por exemplo, então um período de 5, 6 dias por mês, e esconder os cartões de crédito, débito, talão de cheque e até mesmo a carteira. Se vai funcionar, a gente não sabe. Mas é a dica e a explicação de que... Porque mulheres compram mais do que os homens. O livro é Eu Compro Sim e a Culpa São dos Hormônios. O Papo de Mulher de hoje fica por aqui e volta lá na próxima terça-feira. Até lá! Obrigada, Aline, e até a próxima semana. Veja a seguir Animais Perdidos ou Abandonados. Tem agora a ajuda da página Pets Perdidos Lajado. Cara, meu pai vai trazer umas cevas aqui para a festa. O que tu acha? Hum, não sei não. Eu não vou por aí. Eu prefiro o refri. Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas tu já viu como é que teu pai fica quando ele bebe? E eu vou que te pergunto, cadê a parceria? Ô, pai, pai, traça o refri. Vida Mais Viva Sem Álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Execução ao CEPRO. Quicão. Há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o SENAC, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do SENAC, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do SENAC muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri